Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá melhor, graças a Deus, estou bem, tá indo mesmo nos ferrenhos como todo mundo tá passando, né? Não sou eu a única. Gente, eu desliguei o celular, eu acabei o outro vídeo e desliguei ele, mas é cada coisa na cabeça da gente, então... Bom pessoal, eu comecei, eu tô na... ó, tá tudo sem nada aqui na cama, tá? Isso aqui é pra tomar banho. Deixa eu virar aqui, né? Pra tampar a minha carçol, tá ali. A toalha, olha o chicó, gente. Você acha que é assim que você dorme? Depois eu mostro ele melhor. É... o Matheus ontem, acho que foi ontem, ontem de ontem, ontem, ele... ah, não sei, gente, foi ontem, acho que... Ele passou o pano na casa todinha, pra mim, e... E ficou assim, o pano na casa todo dia eu passo, que nem eu falei, por causa do cachorrinho, né? O tapete eu lavei, que tava ali na cozinha, eu passo o pano na casa todos os dias, principalmente mais na parte onde ele tava ali e tal. Tá aqui o pano e o rodo, eu tava pegando no banheiro, vou pegar esse outro, tá aqui. Eu acho que eu tô terminando de lavar roupa, gente, eu já nem sei mais. Por quê? Eu tô tirando até e vir pra semana a minha... Minhas cobertas, tudo, e lavando. Porque eu cismei que eu tô com carrapato, gente, mas não é a formiguinha que pica eu. Eu dei banho no chicó, quase agora, não foi muito tempo que eu dei banho nele. Não encontrei carrapato. Não tem pulga, não tem nada. E eu comprei o talco, eu acho que eu mostrei pra vocês, mas eu vou mostrar de novo. O talco pra passar nele, né? E... E aí eu tô fazendo isso daí, gente. Ele não tá mais mijando na cama, nem nada. Ele tava fazendo no tapete aqui da cozinha. Eu arrumei, meu amigo me deu um monte de jornal pra eu colocar, mas eu não sei se ele vai acertar jornal. Então eu pensei num tapete de novo, né? Pegar um tapete aqui e pôr lá pra ele, porque aquele do banheiro ele não quer. Ele tá ficando teando, aquele do banheiro. E... É... A gente tá me dando uma raiva de ver esse pé de maracujá. Ele suja todo o dinheiro. Por isso que eu tô me dizendo muito a mãe de não tá. Todo tempo tem esses galhos secos, quebrados, caídos aqui. Ele tá caindo mais ainda. E aí eu vou mostrar pra vocês. Olha, pessoal, como é que tá o pé de maracujá. Chega até aqui, ó. Aí eu acho de muito aqui, ó. Eu lavei. Eu aproveitei. Que a máquina, gente, ó. Eu tinha lavado tudo pra entregar, né? A mãe teve que falar que não. Só aquele gato da escola hoje pra mim. Os gatos já pisaram aqui de novo. Falaram assim que não adianta. Ela tá indo no curso, tá faltando da escola. Porque ela não vai acabar recebendo. Porque... Ai, deixa eu desligar aqui a tonilhada. Porque eu não soube colocar de novo. Quando eu tirei, aí fica... Agua ainda tá menos. Porque eu mexi, mexi, mexi até só pingar assim. Mas eu não tava jorrando água. Aí... Essas panelas ainda nem lavei, gente. Ó, foca. Nem lavei ainda. Porque eu não fiz mais polenta pros cachorros. Eu deixei ficando ração só. Então, aí eu lavei. Aqui, gente, eu encerguei. Eu não quis sair, não. Ah, não. Não jogaram girassol, não. Mas o Matheus já vai chegar e vai pôr girassol pra elas. Então, aí eu lavei o tapete da cozinha. E já... Encerguei tudinho aqui. Aí, na hora que soltou a água com sabão daqui. Eu fiz a mesma coisa. E depois, pra dar mais um cheirinho. Eu joguei com amaciante. Gente, esse amaciante, que é de bebezinho, né? Que é pra bebê. Que é mais fraquinho que esse daqui. Esse, ele é bem forte. É melhor. Não sei por que negócio é mais. Ó, o Samuel ganhou o ovo da páscoa da tia dele. Olha onde ele jogou. Aqui é assim. Eu vou pôr aqui. Pra depois jogar. Aí, ó. Ali eu tenho que recolher e ver. Deve estar frouxeto. Olha lá, outra coberta. E tem mais uma coberta ali. Porque eu tô dormindo com essa e com essa. A outra que tá ali é tipo... Ah, sei lá. É quase estilo rede. E tava na minha cama. Eu coloquei na cama, assim. Estendi na minha cama, né? Ela é amarela e branca. Ela tava no sofá, gente. Isso aqui eu ainda falei pro Matheus que eu quero dar um jeito. Só que preciso arranjar um saco grande pra colocar isso aqui. Ó o óleo. Gente, esse canecão aqui, quando o Fernando me deu... Ele era um nojo. Ó, tem espelho da mãe que tá quebrado aqui, ó. Ele era um nojo. Eu olhei ele todinho. Olha o nojo ficar de novo. O martelo que o Matheus comprou foi uma porcaria. Só vale dinheiro essas merda aqui. Ó, novinho, gente. E aí? Ali, ó, é do Chicó, né? Que ele fez inhar aquela na sala. A dona Maitê falou que eu tinha feito e acabou pisando. A sala eu já passei pano e meu quarto também. Já também. Primeiro eu fiz isso aqui, ó. Pra eu poder fazer a janta. Limpei tudinho. Aí tá aqui os pininhos. Ó o prato que a dona Maitê comeu. Gente, ficou uma semana os quatro pratos dentro daquela bacia. Com cloro, junto com esse copo, mais salher. E eu não lembro o quê. E ela não lavou. O que eu tive que lavar fui eu. E eu tô com um talo aqui, assim, no dedo. Olha, gente, pra ajudar ainda hoje. A unha quebrou. Ai, dói. Ó. Quebrou. Eu não lembro o que é que eu fui pegar, assim. Entortou ela e quebrou. Tá doendo. Já lavei isso aqui também. Né? Esse chá aqui eu tenho que ver se tá bom ainda. Que é aquele pra dormir. Gente, olha aí. Eu fiz com essa camomila. Nossa, eu desbundei. E eu tô afim de fazer isso, né? Manhã é feriadão, 21. Dia de tirar dentes. Que eu quase não tenho mais pra tirar. Ai, eu não dobrei essa roupa que eu recolhi do Samuel ainda. Mas, ó. Ai, achei que eu tava solto até agora. Olha aqui, ó. Tá uma zorra aqui, né? Fico passei pano só, gente, no chão. Tá? Hum. Gente, ele veio até arrumar. Porque ele quebrou, ó. Esse buraco todo, ó. Ele quebrou. Ele jogou o pau pra acertar na maiteira. E... Acertou na parede. Sorte, porque era pra ter acertado nela. Vixe. Ó. Já é muito boa. A... A janela, cheia de tenteirada, assim, ó. Aí, ele tampou aqui, assim, também. Mas, esse daqui foi o buraco que ele fez. Mas, tá bom. Aqui, tá decidido. Gente, olha aqui. Eu não aguento mais. Eu já falei que vou tirar tudo que tem aqui na sala desse sofá. E vou jogar fora. Vai todo mundo sentar no chão. O que tá mar e mar bom é aquele ali. O braço dele, não. Já tá... Tá meia podre. Na verdade, é que foi ganhado, gente. Bem usado. Aquele e esse aqui. Agora, esse sofá de canto... Minha prima deu. Não tinha nem dois anos de casado ela. Que ela ganhou no casamento. E ela me deu. Porque ela ia ir pro Japão, mas aí... Porque ela é japonesa, né? Fique de japonês. Aí, ela resolveu... Aí, o irmão dela conseguiu ir em Portugal. Um trabalho e aí, ele estourou pra lá. Parece que ela voltou pra lá. Não sei. Ó. Ainda não guardei. O que eu fiz ontem, né? Espremeri lá o limão. Tá? Desse jeito aqui. Tem que fazer mistura. Ó. Eu vou estilá-lo ao banheiro. Gente. O Samuel me deu tudo ali, ó. Não vende. A pedra sanitária, deixa ela. Mas eu não vou pôr essa dessa vez. Eu vou colocar... Essa daqui do que eu fiz. Aquela azul. E eu vou tirar aquele outro negócio. Vou pôr esse ali. Só vou ficar, como eu falei, com esse suporte aqui. Porque isso aqui, a gente encontra em vários lugares, às vezes, pra vender. Mas, com suporte não. Na loja ali embaixo, eu vi esses dias, tinha. Tinha desse azul e tinha desse rosa. Olha a cor desse espelho, gente. Que nojo. Uma piedra que não tá tanto. Mas, tá. Olha aí. Ó. Aqui é minha roupa pra tomar banho. Aqui é o vagalzinho. Hum? E aí, minha preguiça. Gente, eu acho engraçado esse estômago dele aqui. Aí falaram que é normal. Porque, assim, ele come, come, come. E fica esse estômago desse jeito. Aí eu perguntei lá na casa de ração. Ela disse que é normal. É porque ele é pequeno ainda. Ou é porque ele é pincher. Porque... Ah, ah. Gente, ele dorme no meu braço como se fosse um bebezinho aqui. Uhum. A bagunça do sujo dele. Ali tem um restinho de ração que eu tive que pôr duas vezes pra ele. Tá muito fominha ele. E aqui tá todas essas zonas e tal, gente. Tá? Um ódio, baró, baró. Ó, a coberta ali. Só que eu vou pegar aquela cobertinha ali que minha mãe me deu. Que ela é mais quente. Nem sei quanto ano foi que minha mãe me deu. Ela deu no aniversário. Não sei quanto... Faz três, quatro, cinco anos que ela me deu. Eu gosto dela de pôr na cama. Mas aqui o que eu vou fazer? Eu vou espirrar amanhã. Acho que vai ter que ser em outro vídeo. Porque esse aqui tá ficando grande. Eu vou erguer esse colchão depois, né? Pôr de pé. Vamos ver se eu faço isso amanhã também, né? Amanhã é o meu dia da preguiça de novo. É feriado. Mas pra mim não tem esses dias, né? Pra dano de casa nenhum, aliás, tem dia assim, né? Eu vou pôr ele de pé. Eu vou burrifar maciante com álcool. Vai ser em gel mesmo. Já tá até acabando esse. Aí tem que pegar o outro. Vou pôr... E água, né? Vou pôr tudo aqui. Vou pôr tudo no burrifador. Ele burrifa bastante dos dois lados desse colchão. E vou depois... Porque aí, batendo o vento, ligando o ventilador, vai dar uma secada. E vou virar ao contrário esse colchão um pouquinho, né? Porque já faz uns três meses que não vira ali ao contrário. Tá? Então, eu vou ver, gente, depois como é que ficou... Esse vídeo. E... Conforme for, eu paro por aqui. Até porque... Tem bastante vídeo já pro canal, né? É porque eu tô pôndo... Eu vou pôr tudo pra sair todo dia agora de novo. Pra sair mais rápido, tá? Então, pessoal, depois eu volto. Conforme for, como é que tá o vídeo. Pessoal, eu demorei até agora. Gente, ficou o dia inteiro. Eu editei o vídeo e tava o dia inteiro amazenando ele. Mas eu preciso de abrir ele. Eu quero fazer agora já isso aqui, porque eu vou jogar na parte aqui. Depois eu quero levantar ele e jogar na outra parte. Que eu vou pôr a outra parte depois pra cima. Aí eu vou trazer o ventilador pra cá de volta e ligar. Mas primeiro eu quero jogar aqui. Aproveitar que hoje tá um pouco quentinho. Pelo menos aqui dentro. Tá quentinho, ó. Não tá vento nem nada. E eu batendo na janela. O celular, como sempre. Tá enterrado, elas. Ó. Aí eu vou jogar já aqui. Gente, o que eu faço? Eu vou pegar um borrifador, né? E como é concentrado, esse amaciante... Mas não é desde aqui. É desde aqui, mas é aquele de bebezinho, né? Ele é mais suave. Eu vou colocar... Ó. Aqui. Eu tenho que procurar o outro. Onde é que tá desde ali? Que eu guardei. Que era pra encher vidrinho quando a gente saía de casa, né? Então, ó. Colocar o álcool. Como ele é em gel também, não precisa muito. E vou colocar o bicarbonato, ó. Eu acho que eu deixei pouca água. Eu vou lá pôr mais água. Eu tirei. Tinha água com amaciante aí. Mas é uma amaciante bem fraquinha, que era desde aqui mesmo. E eu tirei, porque achei que tava muito. No fim, não ficou muito, não. Deixa eu guardar esses daqui pra lá. Coloquei mais água. Daí, vou colocar ele. Tá bem sujinho, gente. Porque tava em cima da geladeira isso daqui. Que o Matheus usava ele. Eu não lembro pra quê. Ó o bicarbonato com a Yano. Olha. Aí, eu vou borrifar aqui, ó. E ele borrifa bem, ó. Vou fazer isso aqui. Vou jogar até na parede, porque tem álcool. Porque aí eu tô cismada agora, gente. Não tá vindo carrapato nenhum de lá pra cá. Mas eu tô cismada. Dói a mão, só. Bom, vou borrifar aqui, gente. Depois eu vou erguer o colchão e fazer a mesma coisa, tá? Meu celular tá todo chapiscado aqui. Eu joguei até na cortina. Eu gosto de jogar assim. Pra umedecer, né? Tá encharcadinho, gente. Agora eu vou deixar aí. Vou ligar o ventilador. Vou deixar aí. Na hora que eu erguer ele... Esse daí eu filmo pra vocês. Porque eu vou deitar. Vou pegar o edredor e deitar aqui. Né? Um pouco. E eu tenho que vender que tal o senhor Chico, ó. Gente, ele estava aqui comigo não faz muito tempo. Mas a porta tava aberta. Ali eu já arranquei algumas coisas dali. Aqui, gente, ó. Porque eu falei que comprei. Porque eu achei que eu joguei na cama inteira, ó. Ai, Deus. Cadê? Onde é que marca? Ó, ele é em pó, né? Antipulga, piolho e carrapato. Ó. Até a moça podia jogar onde ele ficava. Joguei na minha cama inteira. E onde ele tomou banho eu joguei. Ela falou que não poderia. Na verdade, pra dois meses, né? Mas ela iria vender, né? Porque eu tava pedindo. Eu tô pagando. Aí ela pegou e vendeu pra mim. Só que eu não passo muito, tá? Nele. Mas passo, sim. Porque eu tô num trauma. Eu fico toda hora olhando ele, gente. Olha pra ele. Eu fico toda hora putucando ele. Ele tá até com cisma já de mim. De pegar ele por causa disso. Cadê ele? Gente, será que ele tá lá fora com o cachorro? Por que ele não tá aqui? Gente, vai tá só uma zona, ó. Da minha cama. A sopa de salmão é uma blusa de frio. Mais coisa na minha cama. Tá tudo aqui. E eu preciso tirar essa prótese. Porque ele tá me dando anúncia de vômito. Eu vou ler o ventilador aqui, então, pessoal. Depois eu mostro. Não é pra vocês. Eu vou botar até a cadeira alta ali. Pra colocar em cima. Que vai ser melhor. Essa cadeira aqui. Isso aqui é pra jogar fora. Isso aqui é pra jogar fora. Isso aqui é pra doar pra minha vizinha. Isso aqui é o que eu ponho aqui, né? É muito baixinho. Vou pôr em cima dessa cadeira aqui. A extensão eu coloquei aqui. Porque eu acho que o filho me disticou a pegar. Assim, gente. Tá calor. Mas não tá aquele calor pra eu ficar aqui com o ventilador. Não é ligado. Porque aí já esfria. Já dá um pouco de frio, né? Hoje é tarde o dia inteiro. Ficou um vento gelado. Olha, tudo marcado a parede. O negócio. O vento gelado. Mas é o que tá fazendo mesmo, gente. Toda noite esfria. E é frio feio. Principalmente duas da manhã. Começa feio mesmo o frio aqui. Gente, basicamente é esse que vai ser o vídeo. Só. Eu vou pôr agora pra secar. E depois eu mostro. Que eu guiei a outra parte. Fiz a mesma coisa. E já era, tá? Já secou. Eu não sei onde é que é o controle. Ó, já secou. E eu vou virar ele pra molhar logo. Porque o gostosinho ali tava deitado. Ele tá com soluço. Pós o ventilador. E ele é pesado esse, esse colchão, gente. Vocês não tem noção. Eu sofro aí. Ó, ele tem coisa. Eu vou ligar aqui e já volto. Pronto. E eu vou jogar um pouco aqui. Aí depois eu ponho essa recoberta aqui e volto a deitar ali. Vou pegar o edredom também. Vai focar um pouco macio. Tadinho, olha. Tá, seu Lúcio? Bem. Tá frio, gente. Seu tirador eu coloquei no 3. Olha, a sorte vai longe. Eita, o vento é o ventilador batendo. Tá trazendo a minha cara, o negócio. Charcar bastante. Aquela hora lá eu charquei. Gente, não demorou muito pra secar o ventilador tudo. Até porque não tá muito frio hoje, né? Se tivesse igual ontem, porque eu tava já debaixo da recoberta, fazia era tape. Nem tava com essa roupa aqui de calor, que nem eu tô agora. Ai, cansou. Vou trocar de mão. Ai, tá bom. Vou pegar assim. Também. Eu vou precisar puxar a cama, pra limpar ali atrás, ali, assim. Mas isso, eu não vou gravar não, tá, pessoal? Ou se eu for gravar, vai ser em outro vídeo, tá? Bom, pessoal. É isso aí, então. Eu dei banho de brilho no cabelo, gente. Eu acho que eu nem falei, né? Já tem uns dois dias. Terça-feira. Hoje é quinta. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Vou deixar aqui de jeito que tá. Deixa eu virar o ventilador, né? Aqui não adianta, o coiso tá limpo. Tá assim, virado pra ele. Aqui eu vou pôr, como eu falei, essa cobertinha e o edredom. Que eu peguei pra dormir essa noite. Ele até mais quentinho do que aquele outro branco que eu tava. É esse aqui, ó. Mas eu passei, gente, uma hora que eu acordo de madrugada, eu tinha tirado o edredom de mim. Aí eu vi que eu tava com um frio, um frio. Eu comecei a caçar o edredom. Não é de hoje que eu faço isso. Eu não sei se é por causa de quando eu começo a entrar em depressão, que acontece isso de eu tirar a coberta, que eu acordo com a coberta. É porque é raro acontecer isso. É só com ter alguma coisa me incomodando, sabe? Acontece de ter alguma coisa me incomodando. Aí acontece isso daí. Mas caso contrário, não. Não tô nem vendo minha cabeça. Achou aí, minha cabeça? Bichando que o Chico tá comendo ele em vida. Tá de vida não, né? Porque o bichinho é bicho. Não tem como. De pelúcia, não tem como. Tá em vida. Bom, agora batendo o vento ali, dá pra eu deitar e achar o marimar. E o Chico não vai dar soluço nele. Tá de vida, eu dou. Nem sei onde ele tá. Chocou? Sumiu. Bom, pessoal, tu vai ficar assim agora. Eu vou deitar aqui e achar o marimar. Eu achei que ainda tem um pouco de arroz e feijão que dá pra dar pro Samuel. Eu vou ter que... Eu já temperei uma panelada de feijão. Só tem que tirar um pouco pra pôr numa panelinha. E fazer mais arroz. Mas não tem mais ninguém aqui, se eu e o Samuel. E a mãe tem que tá até agora ali discutindo com o Caio, né? Aí ela veio aqui e tem que eu falar, mas eu só escutei. Eu mandei ela parar de gritar na frente da casa dos outros também. Daqui eu tava escutando ela gritar lá embaixo. E ele também. Né? E... Bem, eu pus a água dele pra cá. Porque os gatos tavam indo lá beber. Bom, pessoal, eu vou terminar e vou por aqui. Tá ficando muito grande. Tá? Minha coisinha tá alzona. Eu tô descangelando aqui o feijão ali. O leite que eu vou fazer ele terminar de batata. É o chababacate. Tô ficando louco. Ai, gente, tô ficando louco. Vou precisar tomar gardenal. Vou no meu médico agora. Em vez de eu pedir calmante, eu vou pedir gardenal. Escota, ó. Pega, vai. Gente, ele tá comendo muito. Seguloso também. Ele tá comendo comida. Ração, né? Já tá quase acabando. Enchi duas vezes esse pó aqui. Do dia que eu dei a... A injeção nele. Tipo, uma virose. Até hoje, ó. Dá pra agora. Ele comer agora à noite. E amanhã cedo. Amanhã cedo não. Porque ele não almoça, gente. Ele não toma café da manhã. Ele toma no almoço. Ele come no almoço só. No almoço e agora na janta. Duas vezes só. Ele não come. Você pode pôr. Ele não vai comer. Ele presta a dona. Não toma café da manhã. Bom, pessoal. Beijo, beijinho, tchau, tchau. Eu não sei se é bom. Esse negócio que eu faço. Combi o cabo natural. Mas eu tô acostumada a vira e mexe fazer. Até pro sofá. Vocês viram eu burrifando uma vez. Mas eu sempre falava álcool. Até é por último, né? Mas eu sempre é do jeitinho que eu faço. Você quer, Chico? Tá baixinha a cama, né? Tá estando na cama. Tchau, pessoal. Beijo, beijinho, tchau, tchau.